É musterilidio É musterilidio É musterilidio É musterilidio Bicho de pata, de asa, de pena, escama, bigode, canino e garra E olha de isqueira no cara Caça, comida e roupa lavada É prosionidio É prosionidio Te come É musterilidio Tem nome É prosionidio Te come É musterilidio Tem nome Tareilidio É Utah Estarilidio É私 É us É us É mostelídeo, é mostelídeo, é mostelídeo, é mostelídeo Bicho de pata, de asa, de pena, escama, bigode, canino e garra E olha, diz que ia brincar Caça, comida e roupa lavada, é procionídeo É procionídeo, te come, não mostelídeo, tem nome É procionídeo, te come, não mostelídeo, tem nome Doninha, minha, o casaco no colo da fêmea, a pele Doninha, minha, o casaco no colo da fêmea, a pele É mostelídeo, mostelídeo, é mostelídeo, é procionídeo, te come Lá, jim, lá, jim, lá, jim, lá, jim Tocou sua bermuda, calçou seu chinelo Escutando um romance do belo E foi pro piscinão Botou sua bermuda, calçou seu chinelo Escutando um romance do belo E foi pro piscinão E foi pro piscinão E foi pro piscinão Sinal, sinal, meu senhor, tua meronda, causou seu chão Olhou sua lenda, causou seu chão, escutando o som de suelo E foi o fim, sinal, sinal, sinal Sinal, 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 sinal Baixinha, sinal, sinal Sinal, sinal, sinal A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL